Olá amigos, nessa última sessão nós entramos com requerimento solicitando do setor epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde para que nos mande a essa casa legislativa os dados dos três últimos meses com relação a estatística do Covid na nossa cidade. A gente tem percebido que nos últimos dias o Covid tem voltado com muita intensidade a nossa cidade e isso é uma preocupação não só para nós gestores mas para toda a população de Caicó. Temos visto que várias pessoas acometidas com Covid, mortes de Covid voltando à nossa cidade e isso é uma preocupação. Nós devemos sim voltar todos os cuidados que no início da pandemia a população tomou. O isolamento social, a limpeza, a higiene com álcool, evitar festas, evitar aglomerações. Então eu entrei com esse requerimento na sessão solicitando que a Secretaria Municipal mostre esses dados para a gente poder mostrar à população de Caicó para que a população de Caicó tenha a consciência de que a gente precisa voltar a tomar todas as medidas contra o Covid. É uma doença que vem atingindo milhões de pessoas matando vidas que realmente a gente precisa voltar a tomar as medidas necessárias. Então foi esse meu requerimento nessa sessão que eu acho que é de grande importância para a casa do povo e principalmente para a cidade de Caicó. E aí E aí Obrigado.